Oi, Gisele. Oi, Gisele Samuel. E a gente vai louvar. Ei, pai. É. Vamos adorar o Senhor, Samuca? Vamos. Eu sei que nunca me deixou, eu sei que sempre esteve aqui comigo, livrando meu coração do que não é seu. Eu sei que todas as noites Tu vens pra acalmar a minha mente, e pondo no meu coração que eu sou Teu. Ei, pai. Olhando pra você me lembro bem das noites que passei, que lutei aqui, pensando em estar sozinho, sem ninguém. Vou perto e eu, mesmo tão sozinho, não desalimei. Pois sabia que cuidarias de mim, mesmo sem eu merecer, me daria a sua mão. Eu sei que nunca me deixou, eu sei que sempre esteve aqui comigo, livrando meu coração do que não é seu. E eu sei que todas as noites Tu vens pra acalmar a minha mente, e pondo no meu coração que eu sou Teu. Tchururu, tchururu. Tchau!